Olá meninas e bem-vindas a mais um vídeo. Então hoje eu trago-vos esta paleta para fazer uma review e swatch porque eu já há muito tempo que andava de olho nela e ela tinha um preço super acessível, comprei na Maquilália num vídeo que eu vou deixar aqui em cima para vocês verem. Ela foi R$4,99 e é linda. Ela é como dizem que é um dupe da Hit, da Urban Decay e ela tem tons lindíssimos. Por isso, queres ver como é que eu fiz esta maquilhagem com esta paleta e o swatch? É só continuar já assistindo. Então, este é o swatch da paleta. Como podemos ver, os tons mais claros quase não se notam aqui no braço, tipo este branco. Mas, de facto, os tons mais escuros notam-se bastante e o shimmer também. E ela é lindíssima. Claro que não podemos esperar muito dos tons mais claros porque ela é R$4,99 mas, de facto, para uma paleta assim tão barata, ela é espetacular. Para começar, eu vou usar este quarto tom aqui da paleta. O que eu estou a reparar agora é que... Meu Deus! Vejam esta pigmentação! Não é incrível? Por uma paleta que custou apenas R$4,99. Vejam bem! E o melhor de tudo é que não está a esfarolar, acho que é assim que se diz, para baixo. Estão a ver? A sombra não está a cair para baixo. E até agora estou... Até agora estou a adorar. Agora vou pôr no outro olho. O que eu vou utilizar é este aqui, assim bastante quente, e vou utilizar para marcar aqui um côncavo. Vou pôr na paleta para móvel, vou utilizar esta cor aqui, e vou utilizar este pincel. Com este pincel, vamos colocar, estou um bocado indecisa, com os tons assim shimmer, mas vou utilizar este aqui. E agora vou fazer o resto da maquilhagem e já volto. Então meninas, chegámos ao fim de mais um vídeo. E este foi o resultado final. Esta foi a maquilhagem. Que deu assim um resultado muito quente. Coisas a dizer. Esta paleta para mim foi mesmo uma coisa que me surpreendeu bastante. Porque não estava à espera por 4,99€ ter uma paleta tão boa e tem uma pigmentação incrível. Os tons dela são lindíssimos. Eu estive a ver também no site, eles não testam estas coisas em animais. E desta marca W7, ou como é que se chama, Eles até têm paletas vegan, acho que é assim que se diz. Por isso, se és vegan ou assim, eles têm boas opções para ti. E pronto, reparei que ela não esfarela aqui para baixo. O que não estava nada à espera, porque estas paletas, prontos, 4,99€, Poderia-se esperar algo assim, mas de facto não aconteceu. Os tons assim brilhantes são muito pigmentados também, como vocês podem ver. Não é tão pigmentado como, por exemplo, uma da NYX ou assim. Mas de facto é boa. 4,99€ pessoas. 4,99€. E pronto, chegámos ao fim de mais um vídeo. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aqui de subscrever o canal, porque hoje estão em baixo. E é tudo, tchau!